Estava aqui na cozinha fazendo jantar, daí a gente resolveu fazer um vídeo meio diferente hoje. Meio vlog, meio stories. E a loira está aqui no quarto. Está fazendo o que aí, amor? Estou aqui na lida, né? Estendendo a roupa. Ah, muito bem. E aquela mala que está pronta ali na cama há dois dias está fazendo o que? A gente falou em viajar comigo, né? O Will disse que ia fazer uma surpresa para mim. É amanhã que a gente vai viajar, né amor? Pronto que a gente vai viajar. Está morrendo de curiosidade, só vai descobrir amanhã. Será que dorme essa noite essa mulher? E a gente acabou de sair de casa, mas a gente deu uma paradinha aqui na reciclagem para deixar o lixo, né? Deixar o lixo, né? Tem que reciclar. Aqui a gente recicla e todo mundo aqui paga pelo lixo que produz. Mas isso é um assunto outro vídeo, né? A loira está aqui desesperada, ela quer saber para onde a gente vai. Vamos logo, Will. Vamos logo. Eu estacionei aqui no Burger King, que a gente vai almoçar antes de ir lá para o nosso passeio, mas eu preciso ir no mercado. Então o mercado é logo ali do outro lado da rua, vou atravessar aqui e vou lá pegar umas coisinhas antes da gente continuar a viagem. A loira está muito curiosa, cara, vocês não têm ideia. Ela não tem a mínima ideia de para onde a gente vai e está muito, muito curiosa para saber onde é. Mas vai ser bacana. Bom, eu espero, né? Esse daqui é o London Park, é tipo um centro comercial. Não chega a ser assim um shopping, tem algumas lojas, mas é bem bacana. E tem um mercado aqui. Então eu vou pegar umas coisinhas aqui antes da gente ir lá passear. Já peguei aqui as coisinhas que eu precisava. Vou voltar ali para o Burger King, a gente vai comer um lanchinho. e daí finalmente a gente vai passear. Quer dizer, a gente já está passeando, né? Mas vai lá para o lugar que eu vou fazer a surpresa para a loira. Eu acho que ela vai curtir bastante. Olha só, a gente deu uma paradinha aqui na estrada. Gente, eu não estou acreditando que ele vai me trazer no hotel que ele trabalha. Eu não contei ainda para você onde é. Mas eu já estou descobrindo. Eu sabia que ia ser um pouco difícil por causa do caminho. Porque ela já foi no hotel comigo. E eu falei, a hora que eu pegar o caminho para lá, ela vai lembrar. Olha só o visual do caminho para o hotel que eu trabalho. E sim, meu amor, a gente vai ficar ansiedade lá no hotel que eu trabalho. Quer dizer que eu não precisei nem esperar o 100K lá do Instagram, né? Não precisou. É que assim, a loira, para quem não sabe, ela fez um Reels, né? Sobre o hotel que eu trabalho. E ela disse que eu prometi que quando a gente atingisse 100K, eu ia trazê-la no hotel. Eu não prometi nada. 25K e ele me trouxe no hotel. Eu quero ver a conta quando chegar lá em casa desse hotel. Então, duas coisas. Primeiro, é óbvio que eu ia trazê-la, né? Não sabe esperar o 100K. Segundo, a conta, ó. Hã? Porque como funcionário, eu tenho direito a uma diária por ano com o acompanhante. Aí eu resolvi trazer a loira. Te amo, amor. Lá no hotel. All we need is now, don't ever let me go, we got the hope now, just let me feel you close, come surround me, don't ever let me go, come surround me. E a gente já fez o check-in. Teve até chazinho pra recepcionar a gente. Chazinho. O diretor foi lá dar as boas-vindas, né? O procedimento normal, como é com todos os clientes. Tô me sentindo, eu tô me sentindo. Mas ele é super gente boa, ele trata a gente bem no dia a dia também. Trouxeram a nossa malinha aqui, ó, que geralmente é o Will que traz, né? Eu que carrego a malinha e estaciono os carros. O meu colega trouxe a mala e foi estacionar o nosso quarto. É, faz parte, né? E eu já vou mostrar aqui o quarto pra vocês. Vou fazer um tour por aqui e mostrar a vista linda aqui da janela. Bom, então vamos descobrir aqui esse quarto gigante, né? Aqui tem uma portinha, não sei nem o que que é, porque não abri ainda. Olha, um lavabo. Um lavabo aqui na entrada. Aí aqui, ó, mesinha com uma orquídea, um sofazinho. Aqui tem uma vista legal pro lago, ó, uma partezinha. Tá vendo ali, ó? Que lindo. Depois a gente mostra melhor pra vocês. Aqui já temos uma bandeja com umas frutinhas, tâmaras, maçã, uva, água. Uma escrivaninha aqui, uma TV. Aqui deve ter outra vista linda. Olha. Lindo, né? E o quarto pro lado de cá. Olha. Tchan, 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 tchan. Quarto lindo, gente. Olha esse tapete. Que chique. Nunca fiquei num hotel assim. Mais uma sacadinha ali. E aqui temos o banheiro. Vamos ver. Banheira. Muitas toalhas. E o chuveiro pra cá. Muito chique, né, amor? Né? É engraçado porque eu limpo esses quartos todo dia e agora eu vou dormir aqui. É uma situação engraçada, né? É engraçado. Vamos mostrar a sacadinha pra eles, amor? Vamos. Olha só. Gente, a vista é espetacular. Espetacular. Lindo, né, cara? E olha só. A gente tava conversando, né? E a gente falou pra vocês aí que a diária mais barata é 700 francos, né? Em torno de 700 francos. Mas a gente foi pesquisar o quarto que a gente tá especificamente. Adivinha. Eles deram pra gente o que eles chamam de corner suite, que seria uma suíte de canto. São dois ambientes. É um quarto gigante até pra nós. É o tamanho do nosso apartamento, praticamente. Praticamente 1.500 francos a diária desse quarto. Mas nunca que eu ia ter dinheiro pra pagar uma diária. Toca aí, amor. Tá vendo só? Às vezes fazer limpeza tem suas vantagens, né? Ser poteiro. Olha só que bacana, gente. Eles sempre deixam esse cartãozinho de boas-vindas, né? Pra todos os hóspedes. Mas esse daqui tá assinado pela equipe. Vários colegas de trabalho assinaram. Olha só. Tem vários nomezinhos aqui da galera. Muito legal, né? De boas-vindas e boa estadia. Aproveitar. Muito massa isso. Eu tô curtindo. E a vista daqui é mais ou menos, né, meu amor? Bem mais ou menos, né? Esse lago que tá atrás da gente aqui é o lago Lucerna, pra quem não sabe. E ainda tem nevinha nas montanhas, olha só. Ele é gigante, né? E vocês tão vendo a piscina ali? Na verdade, é pra onde eu quero... Eu quero ir pra piscina. Eu também. Eu quero ir pro spa. A gente já tá pronto pra ir pro spa. Vamos, né? Tem que usar os roupão, as coisas chiques, né? Que uma vez na vida eu tá na vida. Não é sempre que a gente pode andar de roupão pelo hotel, né? Cinco estrelas. Olha só, vou mostrar um pouquinho do corredor pra vocês. Se não tiver ninguém aqui, olha só a lista. A gente vai... Então, vamos lá pro spa pegar o elevador. E aqui é um dos meus lugares preferidos do hotel. Academia. Vou mostrar pra vocês. É bem legal a academia aqui também. Tem esse negócio aqui que fica tremendo, um tal de power plate. Tem ali a bicicleta. Tem o... Esqueci o nome desse daqui. Liptical. Lembrei. Tem também. Máquina pra abdominal. Olha a esteira, gente. Olha a esteira. E isso aqui, ó. Só correndo aqui, apreciando aquela vista ali. Animal, né? Eu corri aqui já umas duas vezes. A gente pode usar a academia. Não pode usar o spa, né? Como funcionário, a gente não tem direito a ficar usando o spa. Mas a academia pode quando não tiver ninguém. Bem cedinho ou à noite. Aí tem os pezinhos, né? Tem ali os kettlebells e tal. Uma maquininha multi aqui que dá pra treinar vários grupos musculares. Os aparelhinhos funcionais. Tem a aguinha gelada. Olha só. É muito chique. A aguinha gelada. Pra quem quiser. A toalhinha. Pra poder usar bem massa. Uma academia bem legal. E a gente saiu daqui, né? Pra parte externa aqui da piscina. Olha só que massa esse lugar, cara. Tem umas cadeiras aqui. Agora já não tem mais sol. Tá no finalzinho de tarde. A loira tá ali. Só apreciando a paisagem, né amor? Nossa, é surreal isso daqui. Eu ficaria dez dias aqui. Mas um mês, dois meses. Dá pra morar aqui fácil, né? Mas amanhã de manhã a gente vem pra pegar um solzinho. É muito massa isso, né? Tem as toalhinhas, os cobertores. E aí o povo fica aqui tomando um sol, curtindo. Tá super gostoso. E aí o povo fica aqui. E aí o povo fica aqui. A piscina daqui, ó. Aqui à direita tem uma sala de massagem. E aqui pra cá é o corredor dos banheiros, ó. E a sauna, né amor? E a sauna. A sauna fica aqui, ó. É bem legal. São duas, na verdade. Bom, na entrada aqui tem um pouco de água, tem toalhas, né? Que a gente sempre coloca quando eu trabalho, eu também faço isso. E aqui é uma sauna vapor, que tem um cheirinho bem gostoso de eucalipto, né? Tem esse balde aqui com água, que é pra dar aquele choque térmico, né? Tem gente que eu sai na sauna e toma aquele bovinhão. E aqui é a sauna seca. Ela é bem quente. Eu acho que é 90 graus. Fica bem quente. E as duchas, né? Pra tomar um banhão depois. Agora é a hora da sauna. Agora a gente já tá aqui na sauna, a loira já tá ali, ó, tostando. É gostoso, né? Muito bom. É relaxante, é quentinho. Principalmente pra quem mora em destino de neve. Estar numa sauna é tudo de boa. É algo muito gostoso, cara. É muito quentinho. Gente, essa vida aqui tá muito difícil. Tá muito difícil. A gente não quer mais sair daqui, porque é só um dia. A gente tem que aproveitar bem rápido. Tudo, a gente já veio pra piscina, a gente já foi pra sauna. Voltamos agora pra piscina. Cara, é muito gostoso. A água é quentinha, fica sempre 36 graus. E olha esse visual, né? Essa vista. O Lago Lucerna tá aqui atrás da gente, como a gente falou. Vista incrível, surreal. E olha esse pôr de sol. Cara, eu não quero sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Olha isso, gente. Saímos agora da piscina. E eu já falei pro Will, você pode ficar trabalhando aqui pelo menos uns 3 anos. A gente tem direito de vir uma vez por ano? Nada mal, né amor? Não, meu Deus do céu. Muito bom. É a glória ficar aqui de graça, né? E na verdade tem um motivo pra eu ter feito essa surpresa pra loira, que é a comemoração do Happy 12, né? Olha só que eu ganhei. Pra quem não sabe, Happy 12 é uma comemoração que a gente faz, porque a gente se conheceu dia 12, né? Dia 12 de junho. E todo dia 12 a gente dá uma lembrancinha pra cada um. Só que dessa vez a lembrancinha foi grande, né? A gente faz assim, né? Alguma coisinha rápida. E aí enquanto ela tava ali embaraçada com os cabelos, eu fui lá no carro, peguei a flor, preparei tudo. Tem umas velinhas ali também, ó. Vou botar aqui na linha. Então, Happy 12, meu amor. Muito bem. Obrigada. Legal comemorar assim, né? E agora a gente vai sair pra jantar, mas antes eu vou dar uma ajudinha aqui pra minha colega. Na verdade já dei, né? Fiz a abertura da cama, porque ela vai ter que vir aqui mesmo fazer e trocar as coisas que a gente usou e comeu. Que é basicamente abrir assim as pontinhas, tirar as almofadas que estavam ali em cima e colocar o tapetinho com o chinelo e colocar o controle ali em cima da mesinha do lado da cama. E tá pronto. A gente vai descer agora. Agora, eu não sei se a gente vai poder filmar lá no restaurante pra mostrar o jantar pra vocês. Então, se puder, a gente mostra. Se não der, paciência. A gente conta. E a gente chegou aqui no restaurante agora pra jantar, mas a gente tem que falar baixinho pra não incomodar as outras pessoas. Já recebemos aqui um pró-seco, pãozinho com azeite. Muito bacana. E a gente tem aqui os menus, né? Tem duas opções. Podemos pedir qualquer coisa do alacarte ou a gente pode pedir de um menu que tem seis pratos. E a gente pode escolher quantos a gente quiser. E, ó, só pra vocês terem uma ideia, se você hospedarem nesse hotel, o menu de seis pratos sem bebida é 134 francos e o menu com bebida é 206 francos. Então, puxadinho, né? Puxado, né? A gente recebeu também uma entradinha, né? É, pelo que a gente percebeu aqui é salmão com a caparra, né? É, um salmão defumado. Parece bom. É tipo uma cortesia da cozinha. E a gente descobriu que as bebidas estão incluídas. Inclusive, eu posso escolher uma garrafa de vinho até 100 francos, que eu não pago nada. Tá bom demais, velho. Eu tô gostando cada vez mais desse negócio aqui. Eu também. Cheers. Cheers. E olha só que legal. Esse prato vale a pena falar, nosso segundo prato, porque é um peixe do Lago Lucerna. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês que o prato tá quente. E embaixo do peixe tem um porezinho de cogumelo. Deve estar uma delícia, porque é casquinha do peixe frita do Lago Lucerna. Adorei. E agora chegou o prato principal, um angus em tricotê. A gente pediu mal passado, né? Que a gente gosta. Com vegetais e batata frita. Eu não ia perder a oportunidade. Nós não íamos perder a oportunidade de comer carne na Suíça, né, cara? Meu, deve estar muito bom, porque até agora tudo que a gente comeu, maravilhoso. Um dos melhores jantares da vida. E gente, assim, só pra compartilhar. 64 francos custa esse prato. Sim, sim. Olha, tem algumas bebidas aqui, alguns copos. E tem essa garrafinha aqui, ó, que é um conhaque Remy Luiz 13. Custa 2.990 francos essa garrafa. Tinha isso no navio. E no navio custava 200 dólares a dose. Eu não vou chegar nem muito perto, que é pra não correr o risco, né? Porque imagina, 3 mil francos logo ali, a 5 metros de mim. E além de comer super bem no jantar, a gente ainda sai com um presentinho que a cozinha mandou, que são docinhos. Aqui tem um post, que seria um correio. Você pode mandar cartões postais pra onde você quiser. Você preenche o cartão, bota aqui, e o hotel manda pra você. E tem um presentinho que você pode comprar pra você ou pra dar pros amigos, que são essas caixas de vinhos. Uma caixa com dois vinhos, um branco e um tinto, sai 95 francos. Com seis vinhos, três brancos e três tintos, 250 francos. Um presentinho aí singelo pros seus amigos ou pros seus parentes. E esse aqui é o Cigar Lounge, ou a sala de fumar charutos. As pessoas vêm aqui, ficam fumando charutos. Tem ali uma mesinha de xadrez, um tabuleiro, né? De xadrez não é uma mesa. Tem também uma lareira. Tem também um Luiz 13 ali no armário. E o pessoal fica aqui curtindo um jazz, um blues. Acho que é mais jazz isso. E fumando um charuto. Gente, olha só. A gente tá numa sacada aqui. Olha que lindo a noite. O lago. A piscina ali embaixo, ó. Nossa, e as montanhas lá atrás, ó. Com neve, que coisa linda. E mais um pedacinho de alguma coisa ali, ó. Uma vilazinha aqui na cidade. A gente já terminou o jantar. Já deu uma volta aí pelo hotel que eu mostrei pra loira. Comemos tudo que deveria ter comido no mês. Meu Deus, acho que, olha, o melhor jantar da vida, de verdade, assim. A comida maravilhosa. Muito bom. E agora a gente tá aqui no quarto, que a gente quer descansar. A gente pretende amanhã ver o nascer do sol na piscina. Será que a gente consegue? Mas eu não sei. A gente vai descobrir amanhã só. Bom dia! Bom dia! A gente falou que a gente vinha ver o nascer do sol. Estamos aqui cedinho da manhã. Pena que o dia tá nublado, né, amor? É, não teve nascer do sol hoje. Tá nublado com previsão de chuva. Mas ainda bem que a gente aproveitou bastante ontem, que tinha um sol lindo, né? É verdade. A gente até tá com roupa de academia aqui pra queimar todas as calorias do jantar de ontem, porque o negócio foi feio. Vocês não têm ideia do que foi aquele jantar, cara. A gente comeu muito e comeu muito bem. Agora tem que queimar um pouquinho, né? Mas a gente vai aproveitar, dá pra aproveitar indo spa, piscina, mesmo sem sol. Com certeza! Não tem problema, né? Uma vez na vida, outra na vida, como você já falou. Não é. Não tem problema, né? A gente saiu da academia agora, veio aqui pro spa, piscina. Piscina, né? Vamos aproveitar. Tá chovendo, mas a gente vai curtir. Claro. E depois a gente vai subir. Tomar o café da manhã, né? Que vai ser tipo um brunch aí, porque a gente comeu demais ontem. A gente comeu demais ontem, então a gente pediu o café da manhã no quarto, lá por volta das 11 da manhã. E a gente mostra pra vocês o café da manhã e depois voltar pra realidade, né? Depois a gente vai embora pra voltar. A gente vai fazer uma trilha, mas como tá chovendo, não vai rolar a trilha que tem aqui perto. Então a gente vai curtir por aqui mesmo. Bora, vai ensinar. Bora, bora. Que bonitinha. Ai, demais. Pena que tem que voltar pra realidade, né? Gente, o que eu queria contar pra vocês agora é o seguinte, que eu jamais imaginei na minha vida que eu ficaria num hotel como esse, com uma piscina dessa, com massagem na piscina, bordo infinita e de graça, quer dizer, de graça mais ou menos, né? Porque eu ralo pra caramba nesse assuado, né, amor? Mas, nossa, vale muito a pena. A piscina é cheia de coisinha de massagem, né, amor? Tem um monte de pontinho aí que você vai apertando uns botões, como é, faz massagem nas costas, no meio das costas, na perna, no pé. É delícia. É animal. E só tem a gente aqui, óbvio, né, nesse tempo, só os brasileiros, trabalhadores, curtindo a piscina do Vila O, né? E olha só, vim mostrar um pouquinho da vista do hotel aqui pra vocês. Vocês tão vendo como hoje o céu tá meio alaranjado, assim? Eu tô achando que isso aqui é o sandstorm, que é uma tempestade de areia que vem lá do Saara. Tô achando, mas não tenho certeza. Mas olha só que vista linda. E agora a gente tá esperando o nosso café da manhã. O Will tá... Amor, o que que você tá fazendo aí? Tá com saudade de trabalhar, né? Não, só tô dando uma adiantada aqui pros meus colegas, né? A gente sabe como é sofrido, né? Tá certo. Eu faria a mesma coisa, mas tá certo. Facilita um pouquinho pra eles. O café da manhã acabou de chegar, olha só. Nossa, parece que tá apetitoso, hein? Que lindo, né, cara? E a gente acabou pedindo o café da manhã no quarto pra aproveitar um pouquinho mais o spa, né, amor? É, vai ser tipo um brunch, porque já são 11 horas da manhã, aí a gente come, já faz o check-out e já vai embora. Olha só que lindo. Vem comer, amor. Que delícia. Já estamos apostos aqui. Nossa, tem tanta coisa gostosa e, gente, uma dica, o leite da Suíça é sensacional. O leite melhor que eu tomei na vida. É o melhor que tem na vida. A gente, na verdade, tinha duas opções, né, pro café da manhã. A gente podia ir ao restaurante ou pedir no quarto. Então tem um papelzinho, a gente preencheu ontem à noite o que é que a gente queria e deixou pendurado na porta, tem que fazer isso até as 4 da manhã, que aí o porteiro da noite recolhe tudo e leva pra cozinha. E olha que a gente não pediu, acho que nem 20% do que tem naquele menu. Tem muito mais coisa, tem muito mais coisa, mas olha só. Agora dá licença que a gente vai comer, tá? Música 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 E a gente terminou agora o café da manhã, vamos começar a arrumar as coisas pra ir embora, né? Voltar pra realidade, né? E a gente foi pesquisar na internet sobre a tempestade de areia, né, que vem do Saara. Realmente é esse fenômeno, acontece na primavera e no outono. O ano passado a gente viu, né? A gente viu no outono, né? Foi bem interessante porque a gente não sabia o que era, mas é isso mesmo. É muito louco, né? A areia viaja lá do Saara pra cá e fica tudo alaranjado e um presentão. Que surpresa, né, terminar esse vídeo com essa paisagem. A gente espera que vocês tenham curtido esse vídeo, a gente adorou ficar aqui no hotel que eu trabalho. Nossa, foi um presente. Muito obrigada, meu amor, eu amei, foi sensacional. Imagina, você merece. Aliás, pra quem não acompanha a gente no Instagram, esse hotel fica em Enetburgen. É uma cidadezinha entre Engelberg, que é a cidade que a gente mora, e Lucerna. Fica a mais ou menos 30 quilômetros lá da nossa casa. Dá um Google aí que vocês vão achar. É lindo, no topo de uma montanha. É, então a gente se despede por aqui. A gente espera que vocês tenham curtido. E continuem seguindo a gente lá nas redes sociais. Curtam muito esse vídeo. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.